Oi, pop! Isso tudo bem? Hoje eu quero um novo jogo de Miraculous! Guardiões Mágicos! Deixe o seu like, 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 pop! É, se inscreveu então, abriu o vídeo! Uau! E eu estou aqui num novo jogo de Miraculous aqui do Roblox, super, super, super bonito! E eu estou aqui mostrando pra vocês! E o link dele vai estar na descrição do vídeo, se vocês quiserem ir lá visitar ele depois! Oh, gente! Olha a roupa dele! Que tudo! E nesse jogo você tem que digitar no chat pra poder transformar! Oh, gente, os carros tão bagunçados que... É, então... Eu tava andando, aí sem querer eu mexo no lugar, aí quando eu fui tentar estacionar de novo eu acabei batendo em todos! Que aí? Eu tava dirigindo esse armamento! Que aí? E tava ali! Então, bora fazer as transformações! Eu vou começar transformando a Ladybug! Que eu, como eu já tô acostumada com esses jogos de digitar no chat, já sei até de cabeça como que escreve! É Tix, pode usar só que esse é diferente! Eu não preciso do ponto de exclamação! Na verdade, não... Não tem que ter, né? Vamos escolher! Olha lá! Transformada! Oh, my God! Oi! Bom, então, também temos outras versões dela! Temos as de gelo, no caso a Lady Ice, temos a Aqua Buggy, temos a Lady Noir! Então, vamos começar pela... Deixa eu ver aqui... Aqui tem rio? Olha, é um rio? Olha lá, gente, tem um riozão! E se você entra, não tem como essa... Gente, olha o tamanho! O que é aquilo? A barra aqui é da André? Vou ver! Ah, é o poderinho da Marinette! Eu vou lá! Olha! Acho que é! Tá, então, vamos na casa da Marinette! Oh! Será que é caro os doces? Tem como abrir as gavetas? É quando eu vejo o negócio de clicar e... Bate aquela felicidade! Eu gosto de clicar em... Ah! Oh! Vou abrir aqui também, né? Pra ventilar! Então, bora! Oh! Tanta escada! Que bonitinho! Olha a sala! Gente, é igualzinho! Olha esse quarto! Olha! Marinette, hoje em dia, nem tem mais essa... O que é isso? Essa foto eu desconheço! Oh, pera! Pera, 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 pera! O que? Ele jogou no futebol! Será que é real? Real ou fake? Não sabemos! Eu acho que é fake! Olha! Tem o terraço! Ai! Oh! Que bonitinho! Dá pra tomar um chazinho aqui, ó! Essa linda vista! Ah! Que isso! Na educação do Harry Potter! Ah! Também temos a escola! Não creio! Então agora, gente! Eu quero transformar no... Ei! Vamos ver os personagens! Vamos ver quais que tem! Porque tem gente no mapa! Então talvez não esteja liberado! Então vamos ver! Acharam que fosse o Félix! Estava escrito Feli... Olha lá, gente! Está liberado! Eba! Então fique com a transformação! Tchau, tchau! Então agora... Vamos de carro! Vamos! Brê, 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 brê! Wee! Welcome to the map! Chegamos! Não, está muito longe, né? Já fiz caminhada hoje! Tem que estar mais perto, né? Para ter menos dificuldade! Feli, é só você dar dois passos! Não! Agora sim! Ainda tive que andar muito! Bom, vamos lá! Esse jogo tem laboratório da escola! Olha que tudo! Que chique! Eita! Sem não encontrar! Olha isso! Que perfeição de escola! Vamos ver mais salas que tem! Tem a sala dos armários! O banho de basquete! É muito lindo! É muito lindo! E se você está assistindo o vídeo até aqui, comenta hashtag escola! Hashtag escola! Ah! Acho que é de balé! Não sabemos! A sala de aula principal! A sala de aula principal! Que chique! Adorei! Eu vi alguma coisa ali! Ah! Era só a ponta do outro praia! Ali, ó! Ah, é! Olha que vista! Tudo! Que lindo! Vamos transformar já, hein? Bora! Olha que lindo esse parque! Nossa! É bem cheio de folha, né, gente? Olha, bem outono... Ah! Gente, tá enferrujado! Que? Gente... Mais ou menos! Embarque nesse carro, sé! Então, bora mudar de personagem! Ah! Que? Bora pegar o próximo personagem! Agora! Vamos pegar a Chloe? Não tem como pegar... Ah, não! Ai, tem um monte de personagem! Ah! O Luca! Kyoko! Carapá! Ai, tem... Ai, tem a Alex! Gente, vamos lá, Zoe! Pops, então eu peguei aqui a Zoe! Vamos dar uma andadinha de carro pela cidade pra conhecer? Bora! Ah, não, não! Eu quero dirigir! Aí, esse carrinho aqui que tava dirigindo... Todo acabar! Eita, vou cair no lar! É que, assim, eu se dirijo muito bem, sabe? Ai, vocês podem ver, ó... Olha como eu estacionei perfeitamente lá na escola! Pois é! E uma vez, gente, que eu tava com um inscrito... Jogando um jogo... Que doido! Aí, eu tava andando de carro com ele... E... É... Sem querer querendo... Eu derrubei a gente na água... E o carro capotou... Ah! Olha! A torre do episódio cutblank! Eita! Deixa eu ver se é que é melhor! Ops! Ah, não funciona na água! Que triste! A gente vai nadando! Tô brincando! Vamos transformar! Ó, vamos transformar aqui em cima mesmo! Vai ser o nosso barquinho! Então, fique com a transformação! Tchau! 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 Vamos ver agora a torre Nossa Nada bem rápido Acelera o vídeo aí Ae, chegamos Eita Olha, olha, olha Duas torres, será que usaram o poder da multi-mouses? Que que é isso? Umas coisas diferentes Olha o carrinho ali Abandonada por vós E assim a Belinha estragou mais um carro Ixi, agora como que eu vou? Pera Pera que dá Ó, eu venho aqui em cima Não, não é pra cair Socorro Mas assim, ó É, não dá pra voltar Vou ter que iniciar Ai, ai Isso que dá Deixar o carro cair na água Pop, e eu que descobri um lugar Assim, super estranho Então eu peguei aqui o Nino E bora transformar E vamos explorar esse lugar que eu disse Que Eu tava falando pra vocês Como eu sou meio fuçadinha assim Eu gosto de mexer nas coisas Normalmente em jogo Porque contrapassar secreto Eu gosto dessas coisas Aí Eu tava aqui E eu falei Será que tem metrô? Fui lá Sabe o que aconteceu? Apareceu o metrô E Nor Me E N O R M E Enorme Sério Só que antes vamos transformar Vamos causar uns suspects E não se esqueçam de que Se vocês estão assistindo até aqui Comenta Hashtag escola Então fique com a transformação do Nino Então vamos entrar no metrô Um, dois, três e Pinho Olha isso gente Não é só isso aqui Tem um monte de espaço Primeiramente tem esse espaço Aí tem esse E tem um monte de entradas aqui do lado Ó Põe uma delas pra mostrar pra vocês Olha isso Tem um monte de escada Um monte de lugar Nossa, muito legal de fazer historinha com os amigos E lembrando que o link do jogo tá na descrição E se vocês ainda não forem inscritos Se inscreva E compartilhe com os seus amigos Olha só aqui ó Arcade Olha só O Sonic do Paraguai Ó E tem as maquininhas aqui ó O Fortnite aqui Aqui temos outra escadinha Outra É, tem um monte Tem A, B, C B, A Pera Aqui ó A, B, C tem A, B, C E D Aqui ó D pra esse lado Não foi aqui ó Não É, tudo mesmo É, tudo mesmo que a mim Mas tem um monte de coisa Pra eles pular aqui Um monte de túnel Um monte de entradas Portas E tudo Olha isso Não tem fim Olha o tamanho da porta Olha isso Que é isso? Gente, eu nunca tinha visto aqui Ó Ah, deu uma vez Olha Olha Tão de porta Nossa É Infinito Pô, você fica Aqui Girando 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 E lembrando que vai ter a parte 2 Desse jogo Que eu vou mostrar o resto Dos personagens Fusões É Akumatizações E outras coisas E se atualizar também né Mas Mas E então Pops Esse vídeo é certo E tchau Seja vocês É vocês Mua Tchau Até o próximo vídeo